Mas, mas isso é o Léo da 17, sucesso com a mulherada DJ, diga Ela não quer buquê de flor, muito menos aliança Dá maconha pra ela, que a bunda dela balança É putaria que elas gostam, putaria eu mandei Putaria que elas gostam, putaria eu mandei Vem jogar nessa xereca, que eu vou empurrar 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 Mas, isso é o Léo da 17, sucesso com a mulherada DJ, diga Ela não quer buquê de flor, muito menos aliança Dá maconha pra ela, que a bunda dela balança É putaria que elas gostam, putaria eu mandei Putaria que elas gostam, putaria eu mandei Vem jogar nessa xereca, que eu vou empurrar Vem jogar nessa xereca, que eu vou empurrar Mas, isso é o Léo da 17, sucesso com a mulherada DJ, diga Léo da 17